Bom pessoal, vamos agora estudar algumas pesquisas científicas a respeito do uso de plantas medicinais no tratamento da diabetes. Como vocês podem observar, esta tabela do livro Fitoterapia e Nutrição Clínica da Agôntegro Custódio, nós temos pesquisa a respeito do alho, do chá verde, da romã e da canela. Eu já cansei de ver artigos científicos a respeito do uso destas plantas. Então aqui eu vou focar em algumas, aqui nós temos uma pesquisa sobre o alho, o extrato seco 300mg por dia durante 24 semanas, seres humanos participando do estudo, 60 participantes usando medicamentos para diabetes com resultado de baixa da glicose, triglicerídeos e colesterol. Sim, o alho na forma do extrato seco pode ser interessante como coadjuvante no tratamento da diabetes. Chá verde também, o extrato seco padronizado do chá verde é bem interessante, na baixa dos níveis da glicose. Aqui nós temos mais uma pesquisa com seres humanos durante 16 semanas, usando o extrato seco padronizado, baixa da glicose novamente, olha só, mais uma pesquisa sobre o chá verde durante 17 dias, pesquisa em seres humanos também, usando a parte aérea da planta, é a parte que a gente usa do chá verde. Aqui o chá junto com a refeição, olha só, resultado, baixa a glicemia. Mais uma pesquisa sobre, aqui sobre outra planta já, sobre a romã, aqui a gente tem uma série de pesquisas sobre a romã. Nesta daqui, pesquisa clínica em seres humanos, usando o suco da fruta durante um mês e meio, 200ml por dia, tendo como resultado baixando a glicemia de jejum. Mais uma pesquisa sobre a romã, seres humanos, homens e mulheres diabéticos e não diabéticos, tratamento durante um mês, usando o extrato seco da cápsula padronizada, e a redução, houve aqui uma baixa da peroxidação lipídica em diabetes. Não um efeito direto sobre a glicemia, mas um melhor aí na questão lipídica. Mais uma pesquisa sobre a romã, dessa vez feita em ratos, usando tanto a romã como cascas de feijão padronizadas, e o tratamento de um mês, tendo como efeito o inibitório da glicemia e níveis de insulina reduzidos. Mais uma pesquisa sobre a romã, testada em humanos, um mês, usando 500ml do suco, do suco do fruto, todo o fruto. E o resultado foi a redução da insulina e resistência à insulina. Então, o suco da romã, nós estamos percebendo aqui, um mês, e aqui durante um mês e meio. Nas dosagens de 200, 500ml, baixa a glicemia, é o suco de todo fruto. Baixa a glicemia de jejum e redução da insulina e resistência insulínica. Suco de romã, tratamento da diabetes. O alho, o extrato de 300mg, pode ser mais um aliado, como a gente viu. O chá verde, junto com a refeição, um minuto após, é muito interessante. E nós temos aqui a canela. Gente, a canela, nós temos inúmeros estudos mostrando, em conjunto, eles vão mostrar que a canela é boa para reduzir a glicose pós-prandial. Então, você consome a canela um pouquinho antes da alimentação, e ela vai reduzir aquele pico de glicose pós-prandial, pós-alimentação. Aqui a gente vê isso, né? A canela, 60 indivíduos diabéticos tipo 2, pesquisa de 2003. Usando a casca, a gente sabe que a canela a gente vai usar a casca. Nós temos informado aqui durante 8 semanas, 2 meses, usando extrato seco de canela, 1g. O grupo 1 usou 1g, o grupo 2 usou 3g e o grupo 3, 6g. E o resultado foi a redução da glicose, triglicerídeos e colesterol total. Além de reduzir a glicose, melhora o perfil do pídeo, a canela, tá? Mais uma pesquisa em seres humanos. Olha só, extrato seco de 1g, 30 minutos antes das refeições. Redução da glicemia após a absorção da refeição. A canela vai ser muito boa para isso. Você consome um pouco antes da alimentação para reduzir a glicemia pós-prandial. Mais uma pesquisa em 14 indivíduos saudáveis, usando 6g do pó juntamente com a preparação de pudim de arroz. E o resultado foi a redução da glicose pós-prandial. E mais uma pesquisa aqui com poucos indivíduos. O extrato seco de 3g não mostrando uma mudança das respostas glicêmicas. Tratamento de 1 mês. Como eu falei, a canela vai ser muito usada na redução da glicose pós-prandial. Suco de romã, chá verde junto com a refeição, aqui é interessante. E o alho. Pesquisa clínica, 300mg do extrato seco do bubilho do alho. Tá certo? Era isso. Um grande abraço e até a próxima.